Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Uma igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, de Sirene, Manahém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Duas certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Três então eles jejuaram, e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Em Chipre, quatro Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Cinco quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Seis eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Sete ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Oito mas o mágico é limas, este é um nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Nove então Saulo, também conhecido como Paulo. Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Limas 10 e disse. Filho do Diabo. Inimigo de tudo o que é bom. Homem mau e mentiroso. Por que que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Onze agora escute. O Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante Limas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Doze. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Números capítulo 14. A revolta do povo. Um então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Dois. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram. Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Três. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Quatro. E diziam uns aos outros. Vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Cinco. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. Seis. E Josué, filho de Mun e Caleb, filho de Jefoné. Dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Sete. E disseram ao povo. A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Oito. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Nove. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Dez. Apesar disso o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede em favor do povo. Onze. E o Senhor Deus disse a Moisés. Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Doze. Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Treze. Mas Moisés respondeu ao Senhor. Com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, catorze. Eles contarão isso aos moradores desta terra. Esses já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Quinze. Mas se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer. Dezesseis. Que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Dezessete. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste. Dezoito. Eu, ó Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos dezenove. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. Vinte. O Senhor Deus disse. Já que você pediu, eu perdoo. Vinte e um mas, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que vinte e dois, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, dez vezes, puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Vinte e três, eles nunca entrarão na terra que judei dar aos seus antepassados. Vinte e quatro, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Vinte e cinco, agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. Deus castiga o povo. Vinte e seis, o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão. Vinte e sete, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Vinte e oito, diga a essa gente o seguinte, juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando? Vinte e nove, vocês serão mortos, e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem vinte anos de idade ou mais entrará naquela terra. Trinta, eu judei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Mun. Trinta e um, vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Trinta e dois, porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto. Trinta e três, onde os seus filhos vão caminhar quarenta anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. Trinta e quatro, quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os quarenta dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Trinta e cinco, é isto o que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morreram e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Trinta e seis, trinta e sete, os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra, trouxeram más informações a respeito dela. E, quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Trinta e oito dos doze homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Trinta e nove, os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. Quarenta de manhã bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam, agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Quarenta e um porém Moisés respondeu, então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Quarenta e dois, não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Quarenta e três, os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Quarenta e quatro, mesmo assim os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Quarenta e cinco, então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram, e derrotaram os israelitas, e os perseguiram até Orma. Números capítulo 15 Leis a respeito de ofertas e de sacrifícios 1 O Senhor Deus deu a Moisés duas as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. 3 Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. 4 5 Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal um quilo de farinha fina misturada com um litro e um quarto de azeite, e também um litro de vinho. 6 Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais e dois quilos de farinha fina misturada com um litro de azeite, e será trazido também sétimo litro e um quarto de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. 8 Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou, ainda, como oferta de paz, 9 Deverão apresentar também com um touro uma oferta de cereais de três quilos de farinha fina misturada com um litro e três quartos de azeite, 10 e também um litro e três quartos de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. 11 É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. 12 Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. 13 Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. 14 No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. 15 A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor a lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. 16 A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. 17 O Senhor Deus deu a Moisés 18 as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. 19 Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. 20 Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova, deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. 21 Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. 22 Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. 23 Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte. 24 Se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado, como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. 25 O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas, para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados. Pois, sem quererem, cometeram um pecado, e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado, e também uma oferta de alimento. 26 Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de você serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. 27 Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de um ano como oferta para tirar o pecado. 28 O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. 29 A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. 30 Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta. 31 Pois rejeitou o que o Senhor, disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. O homem que não respeitou o sábado. 32 Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. 33 Os que o viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. 34 Puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. 35 Aí o Senhor Deus disse a Moisés, Esse homem deve ser morto. Que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. 36 Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Os pingentes das capas. 37 O Senhor Deus disse a Moisés. 38 Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. 39 Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. E também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. 40 Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e o sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. 41 Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.